Olá, vamos conversar hoje sobre o desenvolvimento das cavidades e dos mesos? Eu sou o professor Jerry Borges, do Departamento de Ciências da Saúde da Universidade Federal de Lavras. Inicialmente é importante definirmos o que são mesos, ligamentos e aumentos. Mesos são reflexões do peritônio parietal posterior e vão ser constituídos por duas lâminas de tecido. Essas lâminas vão relacionar a parede abdominal com a sua respectiva víscera. Ao mesmo tempo, elas fixam a víscera e lhe conferem mobilidade. O espaço entre duas lâminas de um meso é preenchido por tecido extraperitonial. Por esse tecido, passam vasos sanguíneos e linfáticos e nervos em direção à víscera. São os seguintes mesos existentes. O mesentério, relacionado com o jejum no íleo. O mesocolon transverso, relacionado com o colon transverso. E o meso sigmoide, relacionado com o colon sigmoide. Ligamentos. São ou reflexões peritoniais de dupla lâmina, que vão do peritônio parietal, exceto o posterior. Claro, porque senão aí seriam mesos, não é? Há uma víscera. Ou são reflexões peritoniais entre uma víscera e outra. Aumentos. São reflexões peritoniais largas, amplas, que vão se dispor entre duas vísceras. Os aumentos existentes são o aumento menor, entre o fígado e a curvatura menor do estômago, e a primeira porção do dodeno. E o aumento maior, que vai da curvatura maior do estômago ao colo transverso. E deste se dispõe como um avental, anteriormente às alças intestinais. Aqui nós temos um embrião com aproximadamente 21 dias em dois cortes transversais. Podemos ver que nesse embrião há uma comunicação entre os celomas intraembrionários, surgido aqui, a partir da separação dos dois mesodermas laterais, e do celoma extraembrionário, que ficaria aqui na região externa. Essa comunicação é uma comunicação transitória e ocorre devido ao processo de dobramento. Durante o dobramento vai ocorrer uma ruptura, devido às forças exercidas durante o processo, e vai ocorrer uma comunicação entre os mesodermas intraembrionários laterais, e esse embrionário folheto interno, assim como entre os celomas. Nesse embrião, é possível nós vermos a presença da notocorda, a região do saco vitelino com seu teto aqui, que é o endoderma intraembrionário, e as laterais, que é o endoderma extraembrionário. Aqui acima nós temos a região do ectoderma, com a presença do neuroectoderma já diferenciado. Podemos ver, nessa ilustração à esquerda, também a presença do sulco neural, uma diferenciação do neuroectoderma, e que está em um estado mais avançado na região mediana do embrião do que na região cefálica. Podemos ver também, nessa figura, que a região do celoma intraembrionário entra em contato com o celoma extraembrionário apenas por sua porção mediana. Na região anterior, esse contato não existe. Isso vai ser visto mais claramente nessa figura ao lado. Nessa ilustração, é possível ver a forma do celoma intraembrionário. Ele é uma estrutura que, nos lados direito e esquerdo, se comunica com a região do celoma extraembrionário e é mais ampliado nessa região mediana. E ele se dirige para a região anterior do embrião, fazendo uma curva e ficando com uma forma de ferradura, conforme pode ser visto aqui por vocês. Vamos passar a observar uma visão interna de um embrião na quinta semana de desenvolvimento. Podemos ver, aqui na região dorsal do embrião, a presença do sistema nervoso em desenvolvimento. Na região ventral, está presente o intestino primitivo, com as suas diferentes áreas, o coração, o fígado. Entre o sistema nervoso e o sistema digestório, está presente a notocorda, a artéria aorta e seus diferentes ramos. O intestino primitivo está unido à parede posterior por meio de um tecido membranoso, que vai ser denominado mesentério dorsal. Vai existir também o mesentério ventral, mas esse mesentério vai estar presente apenas a nível do esôfago, do estômago e do duodeno, ou seja, nessa região aqui. O coração vai ser sustentado por um mesocardio dorsal, conforme vocês já sabem. Além disso, nessa figura está assinalado, através de número, vários mesos. Esses mesos são Número 1, o mesocardio dorsal. Número 2, o mesoesôfago. Número 3, aqui com disposição ventral, o ligamento falciforme do fígado. Número 4, o mesogastro ventral. Número 5, o mesogastro dorsal. Número 6, o meso do odeno. Número 7, o mesentério. E o número 8, o mesocolum dorsal. Nas próximas figuras, nós vamos observar cortes indicados aqui pelas letras A, B e C, nessas diferentes regiões desse embrião. Temos aqui agora os planos de corte correspondentes aos assinalados na figura 13.3. Ela está aqui ao lado também para facilitar a nossa visão. Podemos ver a partir do plano de corte A, que foi feito de forma transversal ao nível do brotamento do membro superior, que nele há a presença do tubo neural em disposição dorsal. Abaixo dele, podemos observar a presença da notocorda e das aortas dorsais. Temos, abaixo dessa, a presença do tubo digestório, aqui representado pelo esôfago. Abaixo dele, os brotamentos pulmonares. E, em disposição mais ventral, a presença do coração que está sofrendo uma septação em cavidades. Esse coração, conforme pode ser visto, vai ser sustentado por um mesocárdio dorsal, aqui presente, indicado também em vermelho. O celoma intraembrionário nessa região vai originar a cavidade pericárdica e uma cavidade peritonial, que vão ser comunicadas por dois condutos laterais, denominados canais pleurais ou pericárdio-peritoniais. Nesse momento, existe uma cavidade pleural primitiva, que vai se comunicar ventralmente com a cavidade pericárdica também primitiva. As veias cardinais comuns, presentes em cada lado, vão fazer saliência entre essas cavidades que eu acabei de citar. Aqui do meio da tela, nós podemos ver o processo de início de formação do diafragma. Ventralmente, nessa figura, que foi feita a partir de um corte transversal na região mediana do embrião, nós podemos ver a presença do septo transverso. O septo transverso é uma lâmina mesodérmica que vai separar a cavidade pericárdica, presente aqui acima, do pedículo vitelínico, presente em uma posição posterior. De ambos os lados da linha média, os canais pericárdio-peritoniais vão comunicar a cavidade pleuro-pericárdica com a cavidade abdominal ou peritonial. Portanto, esses canais aqui comunicam ambas as cavidades. Esses canais pericárdio-peritoniais em sua parte dorsal vão começar a ser delimitados por duas pregas aqui indicadas em azul. Essas pregas são denominadas membranas pleuro-peritoniais, que vão crescer na extremidade abdominal desses canais. A figura C, indicada aqui embaixo da tela e proveniente de um corte transversal bem próximo do futuro cordão umbilical, está presente na região mais ventral, o fígado. O fígado é ligado à parede corporal pelo ligamento falciforme. E, dorsalmente, ele é associado ao duodeno por esse meso duodeno, esse ligamento que vai prender essas estruturas na região posterior dorsal do organismo. Podemos ver que, nesse nível de corte, a cavidade peritoneal vai estar septada em duas áreas. Entretanto, se nós formos olhar um pouco mais abaixo, um pouco mais caudalmente, nós vamos ver que essa septação desaparece. Vamos passar agora a conversar sobre a formação do diafragma. Inicialmente, gostaria de apresentar para vocês uma figura que já discutimos anteriormente. Ela representa um corte na região do septo transverso em um embrião na quinta semana. Podemos ver, então, aqui numa disposição mais ventral, a presença desse septo transverso. Acima dele, nós temos os dois canais pericardio-peritoniais. No meio, o meso esôfago, acima do meso esôfago, a horta, a noto-corda e o tubo neural. É importante ser notado também que, envolvendo os canais pericardio-peritoniais, nesse momento, estão sendo formadas as membranas pleuro-peritoniais. Essas membranas estão aqui indicadas em azul. Vamos passar agora a observar um corte similar, mas num embrião na semana seguinte. Portanto, na sexta semana. Podemos ver nesse corte que as membranas pleuro-peritoniais cresceram até se fusionar com o meso esôfago na linha média e com o septo transverso ventralmente. Consequentemente, a cavidade pericádica e a cavidade pleural ficaram separadas das cavidades peritonial. Isto é, o celoma torácico agora está separado do celoma abdominal. Ao observar a mesma região em um feto com três meses de idade, podemos ver que estão presentes o septo transverso, a veia cava inferior, o esôfago, o meso esôfago, a aorta, a medula espinhal e os primórdios da coluna vertebral e das costelas. As cavidades pleurais cresceram a partir da parede corporal, dorsal e lateralmente. Observamos também que uma porção periférica está sendo agregada às membranas pleuro-peritoniais. Essa vai ser, em seguida, invadida por células musculares embrionárias provenientes da parede do corpo, resultando, posteriormente, na musculatura do diafragma. Vamos agora observar essa mesma região em um feto atermo. Podemos ver que, nesse momento, o septo transverso deu origem ao centro tendíneo, ou o tendão central do diafragma. O mesentério do esôfago apresentou a formação dos pilares do diafragma, aqui presentes. Temos também, lateral e dorsalmente, a presença dos músculos diafragmáticos e o restante das membranas pleuro-peritoniais. Vamos agora observar a formação da cavidade pleural. Para isso, nós temos cortes transversais de um embrião na sexta semana, na sétima semana. Nesse corte, o pulmão direito foi extraído. E, por último, um corte transversal na mesma região durante a oitava semana de desenvolvimento. Nós podemos ver, a partir desses cortes, que no embrião da sexta semana, os primórdios pulmonares, aqui presentes, indicados em verde, crescem para fora e no sentido caudal, dentro da cavidade pleural primitiva. Essa cavidade vai crescer a partir de escavação na cavidade corporal. E, mais adiante, ela vai formar os seios costo-diafragmáticos, contribuindo para que o diafragma assuma a sua forma de cúpulo. Os broncos e os pulmões vão se desenvolver dentro do mesoderma esplâncnico, que circunda o esôfago. Então, nessa região que nós estamos vendo aqui. A cada lado, crescem as pregas e as membranas pleuropericárdicas, que contêm o nervo frênico e a veia cardinal comum. Essas membranas vão separar a cavidade pericárdica da pleural. O crescimento da cavidade pleural, em um dos lados, vai separar a parede torácica das membranas pleuropericárdicas. Durante a sétima semana, nós observamos que as membranas pleuropericárdicas vão se fusionar, assim como se juntar com o mesoderma do esôfago. Essas membranas, então, vão constituir o que a gente chama folheto paretal, ou folheto externo do pericárdio. Esse folheto vai separar essa cavidade, a cavidade pericárdica, de ambas as cavidades pleurais. Aqui foi extraído o pulmão direito, para facilitar a visualização da membrana pleuroperitonial nessa região. Vamos observar agora a última figura dessa série, que representa um corte transversal da mesma região, na semana seguinte, a oitava semana. Podemos observar nessa figura que os pulmões cresceram e ocuparam toda a cavidade pleural. Essas cavidades, inclusive, se expandiram, abraçando a região da cavidade pericárdica, como vocês podem ver aqui, em uma comparação entre as duas. Podemos ver que as membranas pleuropericárdicas vão completar a formação do folheto paretal do pericárdio, delimitando a cavidade pericárdica, portanto. O folheto visceral, ou o interno do pericárdio, vai ser derivado a partir do esboço mioepicárdico da esplanquinopleura. Já a somatopleura vai dar origem à pleura paretal, que vai permanecer aderida à parede corporal. A pleura visceral, por sua vez, vai se desenvolver a partir da esplanquinopleura e vai revestir a superfície interna dos pulmões. Essa figura nos dá uma visão diferente sobre as cavidades que eu apresentei há pouco para vocês. Ela trata de um membrão na quinta semana, no qual foram retirados do coração os pulmões para facilitar a visualização. Temos, então, a cavidade pericárdica aqui acima. Aqui temos a cavidade pleural, uma delas, não é isso? Abaixo nós temos a cavidade peritonial. Podemos ver que a membrana pleuroperitonial separa a cavidade peritonial da cavidade pleural. E que a membrana pleuropericárdica separa a cavidade pleural da cavidade cardíaca. Vemos também a presença do bulbo cardíaco aqui, do seio venoso, do fígado em desenvolvimento, com a presença do dodeno e aqui da vesícula biliar. Então, a partir dessa figura, torna-se mais claro as relações entre as diferentes regiões apresentadas até agora. É importante também enfatizar a presença aqui do septo transverso, que no futuro vai dar origem a uma parte do diafragma. Assunto esse que já foi apresentado por mim. Vamos passar a observar algumas das alterações que ocorrem na cavidade peritonial. Para isso, tem uma ilustração aqui dessa região em um embrião da sétima semana e do feto com quatro meses de idade. Podemos ver na figura que ilustra o embrião de sete semanas que o fígado está presente e o septo transverso. O septo, nesse momento, vai sofrer um afinamento dando origem ao que a gente chama de ligamento falciforme. Esse ligamento falciforme está localizado entre a parede abdominal e o fígado. Além disso, esse septo vai formar, posteriormente, o que a gente chama de aumento menor ou mesogastro ventral, aqui presente. Esse mesogastro vai estar localizado entre o fígado e a borda ventral do estômago. A borda livre do ligamento falciforme vai conter a veia umbilical, enquanto a borda livre do aumento menor vai conter a artéria hepática, a veia porta e o ducto colédico. Podemos ver que o mesogastro dorsal, ou aumento maior, vai crescer e se encurvar para o lado esquerdo, original na chamada bolsa omental. Esse mesogastro dorsal vai formar o ligamento gastroesplênico entre o estômago e o baço, e também o ligamento pancreato esplênico entre o baço e o pâncreas. Podemos ver que, nesse nível, o pâncreas está com uma disposição retroperitoneal, conforme indicado aqui. Podemos ver, nessa figura que representa um feto com 4 meses de idade, que o aumento maior, cujos dois folhetos limitam a bolsa mental, cresceu para baixo, cobrindo o cólon transverso e as alças do intestino delgado, conforme pode ser visto aqui. Ele vai se encontrar suspenso a partir da curvatura maior do estômago. O duodênio e o pâncreas vão se deslocar para a direita e adquirir uma localização retroperitoneal, conforme vocês podem ver aqui. O mesocolon transverso vai unir o cólon transverso à parede dorsal do corpo, enquanto o mesentério vai fazer o mesmo com as alças do intestino delgado. Então, temos aqui o mesentério e o mesocolon transverso. Vamos observar agora a mesma região, em um feto com idade mais avançada. Para comparação, coloquei aqui a figura anterior. Podemos ver que o aumento continuou crescendo e que seus folhetos se fusionaram em parte e passaram a pender do estômago como se fosse um avental. Além disso, é possível ver uma fusão do mesocolon transverso com o folheto parietal do aumento maior. Então, há uma fusão de folhetos nessa região aqui, conforme vocês estão vendo. Vamos dar uma olhada nessas estruturas de um outro ponto de vista. Aqui nós temos os mesos em um feto de três meses de idade e as modificações que ocorrem nessa região em um feto aterro. Podemos observar que o mesogastro ventral ou aumento menor vai estar associado à pequena curvatura do estômago. Já o mesogastro dorsal está associado à grande curvatura desse órgão. O meso duodeno aqui presente logo vai desaparecer. Vemos também a presença do mesocolon. Esse mesocolon vai sofrer modificações de acordo com as torções observadas no intestino durante a sua formação. O mesmo pode ser dito do mesentério, que vai sofrer alterações à medida em que as alças do intestino delgado sofram rotações e alcancem a sua disposição definitiva. Nessa última figura estão mostradas as modificações definitivas observadas no desenvolvimento dos mesos. As porções do mesentério dorsal, que vão estar fusionadas com a parede posterior do abdômen, estão indicadas aqui, ficando livres apenas os mesos correspondentes ao cólon transverso, à região inferior do seco, ao apêndice e às alças, jejum nileais e alcólon sigmoide. Quando o mesocolon ascendente se fusiona com a parede dorsal, o mesentério do jejum no hílio vai ficar inserido no meio da raiz do mesentério, que se estende do piloro até a união do seco com o hílio. Música Música